E aí, meu povo, bom dia! Sai um vídeo lá no canal, que o nome é Filho Mimado. Gente, muito bom esse vídeo, eu dei muitas risadas aqui, fazia tempo que eu não ria tanto de um vídeo meu. E olha que eu que faço os vídeos, né? Mas esse vídeo tá muito bom. É a história daquelas sogras, né? Toda história que tem sogra, o pessoal se identifica muito, porque são assuntos, assim, que cada um tem uma coisa pra falar a respeito, né? E esse vídeo, gente, eu acho que vocês vão querer até mandar pra algumas pessoas, porque é uma história que... Não, vou deixar o link aqui, vocês vão lá assistir. E aí E aí